Muito boa tarde galera, Gazeta Esportiva no ar, boa tarde Celso Cardoso. Boa tarde Michele Janela. Ontem não tem essa música. Tá dando um volume maior hoje. Hoje ligaram o som aqui, né? Alguém... O legal é que ninguém avisa. Ninguém avisa. Muito obrigado pela recepção. Muito bem, boa noite Celazar. Boa noite Michele, Celso Cardoso. Entrou, como é? Não, não começa Michele, já teve um boa noite, segue a vida. Salazar, Salazar. O Salazar também pediu... Essa voz vem do além, né? Não, o Salazar... Olha lá, o Salazar pediu pra você gravar um Salazar. E aí, soltarem no... Salazar. Gosto sempre de lembrar os cornetas, principalmente da redação, Celso Cardoso, a única pessoa que até hoje falou pra mim que eu falo baixo. Que eu preciso falar mais alto, mais forte. Toda vez eu lembro isso lá embaixo, lembro lá em casa, o pessoal fala, não é possível, não é possível. É sério mesmo? Não, uma coisa é intensidade, outra coisa é volume. Mas isso é história pra depois. Nossa, você sabe que meu filho teve uma prova sobre isso na escola, intensidade, volume, altura, de ciências. Nossa, foi uma dificuldade pra eu entender. É científico o negócio. É difícil. Bom, gente, vamos rapidinho pro intervalo, porque hoje tem assunto pra gente ir até as oito da noite, o assunto pra mais de metro no programa, a eliminação do São Paulo e as classificações de Flamengo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil, a preparação de Corinthians, Palmeiras e Santos pra rodada do final de semana, e a estreia da dupla Neymar e Messi na Liga dos Campeões. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. O Gazeta Esportiva tá on, então vem com a gente na enquete do dia. Claro que tem a ver com a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, né, gente? Qual palavra define melhor a temporada do São Paulo até aqui? Ave Maria! Vexame, decepção, regular ou normal? Entre no site gazetasportiva.com e deixe seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo. O que você acha, Celso? Pra mim, uma decepção. Eu esperava mais o São Paulo. É verdade que a gente fez no Mesa Redonda, no começo da temporada, tira, pelo amor de Deus, essa flauta desafinada que me tira a concentração. É a coisa mais horrível que eu já ouvi na vida. Isso é tortura. É seu filho que tá tocando, Celso. Não, 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 ele toca melhor que isso. Isso é uma tortura. Parou pra minha sanidade mental. Vamos lá. Olha, funcionou. Vamos lá. A gente fez aqui no comecinho do Mesa, no comecinho da temporada, uma enquete, quem seria a quarta força, a quinta força. E pra minha surpresa, o São Paulo ficou como a quinta força do campo do futebol paulista na eleição do Mesa. Eu não concordava muito com isso. Eu também não concordo. São Paulo era a terceira força. Primeiro Palmeiras, segundo Bragantino, terceiro São Paulo, Corinthians, pela circunstância. No início da temporada era isso. E Santos, em quê? Pra mim era isso. Então, o São Paulo campeão paulista, com os reforços que tinha, imaginava o São Paulo brigando por pelo menos vaga na Libertadores América. Sexto, quinto, e aí a gente vê um São Paulo perto da zona de rebaixamento, eliminado da Copa do Brasil, eliminado na Libertadores América. Então, pra mim, é uma decepção. Decepção porque eu tinha uma expectativa maior, maior no São Paulo. Temporada passada, com muito menos, o São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro. Chegou a semifinais da Libertadores, da Libertadores, não, da Copa do Brasil. E agora a gente tá vendo um fiasco atrás do outro. A minha questão sobre isso é que eu ia tocar nesse assunto do ano passado. O que o São Paulo conseguiu? E eu tenho a impressão que o elenco do São Paulo do ano passado... Era pior. Era pior. Cheio de garotos. E conseguiu mais. Mas eu acho assim, dentro... Eu gostaria de uma opção ruim. Só pra te ajudar. Não tinha Miranda, não tinha Rigoni, sabe? Eu gostaria de uma opção ruim que não tem. Então, eu vou no normal. Sabe por que eu vou no normal? Diferente do Celso, a minha expectativa sobre o São Paulo nunca foi tão grande. Então, como o time já foi campeão esse ano, quebrou uma fila que precisava quebrar. Eu não imaginava o São Paulo brigando pelo título brasileiro. Não imaginava o São Paulo chegando até as finais, nem da Copa do Brasil, nem da Libertadores com esse time. Nem caído pra Série B, praticamente. Exato. É por isso que eu digo assim, eu vou no normal porque não chega a me decepcionar. Nem Libertadores? Porque você não é São Paulino. Qual por isso? Mas é ruim, deixando claro. É claro que é ruim. Mas não me decepciona. Eu não imaginava o São Paulo finalista da Libertadores. Então, na verdade, a Copa do Brasil com esse time. É regular ou não. Não, não imaginava. Ó, participe mandando vídeo pelo WhatsApp de até 10 segundos no 11994791633. E também você vai ganhar hoje, hoje não. Ontem já saiu a Dona Olga e a ganhadora da caneca, tá bom? A produção já entrou em contato, né? Com a Dona Olga e com a filhinha dela. Pode ganhar a caneca de presente pra semana que vem. Que agora sim, depende. Qualquer dia eu posso chamar o ganhador, tá? Sendo simpático, ganha. E um par de convites pra festa de São Genaro. Se tiver criança, então não ganha. E cachorro também. Então, par de convites pra festa de São Genaro, mas a caneca. Olha, daqui a pouquinho nós voltaremos a falar de São Paulo. Não aguento. Antes disso, vamos ver como o Flamengo e Atlético Mineiro confirmaram o favoritismo e garantiram a classificação pra semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio com Davi Luiz e mais 6 mil pessoas no Maracanã. Cheio de desfalques, o Mengão sofreu com a falta de inspiração do Gabigol. O Camisa 9 ainda arrumou confusão com o Filipão, antes de dar lugar ao reserva de luxo, Pedro. O centroavante quase marcou de bicicleta. Olha só, aposto que você nem notou de primeira, mas o VAR avisou que teve toque de mão de Rodrigues. Pênalti marcado e convertido pelo artilheiro. Pedro ainda construiu toda a jogada e aproveitou o rebote da trave para marcar o segundo do rubro negro. Final. No outro jogo das quartas de final, o Atlético Mineiro eliminou o Fluminense no Mineirão. Everson salvou o Galo no início. Mas depois da entrada de Diego Costa, só deu os mineiros no jogo. O brasileiro naturalizado espanhol fez a jogada para o chute de Guilherme Arana. E finalizou para fora duas belas jogadas criadas pelo Hulk. O gol dos mandantes saiu de pênalti em outra participação do VAR na rodada, depois do toque de mão de Danilo Barcelos. Na cobrança, Hulk esmagou e classificou o Atlético para pegar o Fortaleza na semifinal da Copa do Brasil. Os dois candidatíssimos, né? Fez o... Aconteceu o óbvio. Você vê, Libertadores colocam... Claro que tem o Palmeiras no caminho do Atlético, uma outra história, mas pode dar um Atlético-Flamengo. Copa do Brasil, a mesma coisa. No caso do Flamengo, deu a lógica, lamentava só o episódio do público no estádio. É um absurdo. É uma semifinal que teve o Grêmio sem torcida e o Flamengo com torcida. Foi bom que só teve 6 mil, sabe? Então, bom também, bem feito para o Flamengo nesse caso. E o Flamengo, assim, fazendo, usufruindo do elenco que tem mais uma vez. Ah, o Gabigol está mal, como o Calió disse ali, mas aí o Pedro vai lá, entra, resolve. Então, assim, mais uma vez o elenco... Por quê? Mas por isso que ele está... E ainda teve um pênalti no Gabigol que não foi marcado, pênalti claro, viu? Agora, o Gabigol também, ele faz parte de uma geração mimada. Ah, faz. Ele, Neymar, tudo cheio de ninh, 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 mimimi, tudo fica... Joga bola. Muito pagodinho. É, é, sabe? Muito mimimi. Não, pagodinho, não. Quem é do pagode... Não, magoadinho. Não, magoadinho. Porque pagodinho, quem é do pagode não é mimimi. Não, magoadinho. Olha, o São Paulo precisava vencer o Fortaleza para avançar na Copa do Brasil. Um novo empate levaria o jogo para os pênaltis, mas não aconteceu nenhuma coisa nem outra. A verdade é que o São Paulo esteve longe de incomodar, foi eliminado mais uma vez na competição. Fortaleza e São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Foi aos 20 minutos que Ronald abriu a vantagem para o Leão. O volante chutou da entrada da área e a bola passou por baixo de Thiago Volpi. 1 a 0. Já na segunda etapa, Henriques mandou de cabeça direto para a rede, anotando o segundo do time cearense. Dez minutinhos depois, após belo contra-ataque, David de dentro da área chutou na saída de Volpi. 3 a 0. Quando a partida estava chegando ao fim, Reinaldo cobrou falta e depois do bate-rebate dentro da área, Gabriel Sara pegou a sobra e chutou firme para diminuir o placar. Mas não teve jeito. Final, Fortaleza classificado para a semi-3. São Paulo eliminado, 1. Gente, ainda bem que teve um golzinho de honra, mas foi muito. Mas nem mereceu. Foi uma das piores partidas que eu já vi do São Paulo. Nossa senhora. São Paulo jogou muito mal, foi dominado pelo Fortaleza, que é um time organizado. O tempo todo. E aí acho que tem que refletir sobre algumas coisas. São Paulo no papel é melhor que o Fortaleza. Só que em campo, Fortaleza é muito melhor que o São Paulo. Mais organizado. Estaticamente, na saída de bola. E aí só para, muito rapidamente, a gente não tem muito tempo, por que que, assim, nesse lance, falha o Liseiro que toca errado, falha o Benítez que vai com o pé mole para a bola, e falha o Volpe também que está em uma fase de total falta de confiança. Uma sucessão de erros. E aí alguém pode perguntar, então por que você está responsabilizando o Crespo? E aí eu vou explicar por quê. Porque no segundo tempo, eu imaginava assim, o São Paulo poderia ter perdido o primeiro tempo para uns 3x0. Seria o mais justo. Pikachu perdeu dois gols feitos, tudo mais. No segundo tempo, você acha que o Crespo vai corrigir o time. E aí ele morre, abraçado com esse esquema de três zagueiros, dois volantes, e de repente ele tira o Benítez, que é o organizador, para colocar um atacante e nenhum cara especialista na criação. Para entregar a bola para o atacante. Ela virou uma confusão, vai no bumba, meu boi, no abafa, mas sem qualquer tipo de organização. Sem qualquer tipo de organização. Então, o Crespo, para mim, sabe, errou feio ontem. E ele tem responsabilidade também nisso. A minha discordância do Celso é só o seguinte, eu concordo que o Crespo errou ontem. Ele estava até que discutindo fora do ar. Tem alguns pontos que eu também concordo. Mas eu livro a barra dele nessa, porque para mim o Crespo não detém a maior responsabilidade da eliminação do São Paulo. Primeiro que o Fortaleza já vem melhor que o São Paulo. Entrou em campo para mim como favorito da partida. Sim, com o menor e tudo mais. Mas entrou para mim como favorito da partida. Entrou com muito mais confiança. Mereceu ganhar com sobras. Até ganhou com sobras, mas como disse o Celso, primeiro tempo, se tivesse 3x0, para mim, seria justo já. E aí é o seguinte, sai perdendo porque o Lisieiro sai jogando errado. O outro entra com o pé mole e o Volpi toma o frango. Toma o segundo gol porque o Volpi de novo falha. Então, pô, começa a ficar difícil. O Benítez tirou o Benítez, que era no meio de criação. Eu cansei de elogiar o Benítez aqui, mas o Benítez não está jogando nada. O Atussara é para auxiliá-lo. Então, assim, começa a ficar difícil. Então, é por isso que eu livro um pouco a barra do Crespo e jogo mais essa bomba aí para cima dessa confiança, dessa intensidade, desse clima que o São Paulo precisa resgatar porque os caras estão, assim, jogados no campo. Só para falar, você vai passar para o Messi, uma última coisa que me deixou, assim, sem entender. Aí ele coloca um lateral, o Wellington, a imagem que ele vai avançar, o Reinaldo, ou o próprio Wellington. Ele recua o Reinaldo como zagueiro, precisando ganhar o jogo. Ele apostou, ali depois botou o Pablo para apostar na bola aérea. Ou eu não entendo absolutamente nada de futebol, ou o Crespo ontem foi um verdadeiro professor pardal. Isso porque já estava 3 a 0, né? 2 a 0. 2 a 0, ele já fazendo isso. Sei lá. Ô, gente, hoje contamos com a participação do mestre Alberto Helena Júnior. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva, mestre Helena. O que está faltando para esse São Paulo deixar de decepcionar o torcedor, mestre? Um técnico que seja consciente das funções dele, que é basicamente o seguinte. O que é que um treinador tem que fazer no time? Montar um conjunto, um time que jogue harmoniosamente com a maioria dos jogadores repetidos em campo. Porque senão você não obtém conjunto. Ele muda o time de jogo para jogo. Ontem, por exemplo, ele mudou sete jogadores em relação à partida anterior. Obviamente, esse time não vai obter conjunto, mesmo porque nós estamos em plena pandemia e não há tempo para treinar, bem, é todo um calendário estúpido que nem o nosso. Ora, sem conjunto, o time não tem harmonia. Sem harmonia, não consegue jogar. É desconexo, como nós vimos ontem. O São Paulo foi dominado inteiramente pelo Fortaleza, que é um time organizado apenas e que joga sempre com a maioria dos seus jogos, com a maioria dos seus jogadores, sabe? Isso começa por aí. Segundo, ele muda o time de jogo para jogo, mas não muda esse maldito sistema de três zagueiros, que nem é altamente defensivo, porque você vê os gols aí como foram praticados, tudo dentro da pequena área, e todo jogo é assim. Para que três zagueiros se a área não é protegida? E com isso, falta jogador no meio de campo para armar o jogo, e falta jogador ou então jogador lá na frente para dar mais agressividade ao time. É uma coisa tão óbvia, tão flagrante, tão clara, sabe? Que eu não consigo entender como é que não muda o braço dessa viola. Tá certo, mestre, mas naquele gol lá aqui para você, se o Alazar for normal, para mim o Volpi está muito para frente. Terceiro gol, você disse? É, se o Volpi fica para trás ali, ó, fica aqui, ó. O terceiro gol, o cara está cara, 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 cara. Ah, mas ele estava ali antes, ele já estava muito adiantado, não tem como pôr o nome. Como é que o Volpi estava? Ele estava ali, ó. Mostra aí o lance. Põe aí. Ele estava muito adiantado quando a bola estava no meio do campo. A gente meteu o pau de dois gols para mim, ele teve culpa. Põe ali, ó. Agora o terceiro não, o terceiro não, o segundo nem acho muito a culpa do Volpi para ser sincero. Segundo? Ah, ele está muito mal colocado. Peraí, olha lá, fica olhando, fica olhando. Não, esse é... Esse também não é culpa. Não, esse aí, eu queria falar desse lance depois. Porque esse é o gol anulado do Fortaleza, que o do Corinthians validar, do Atlético Goianiense, quando tinha um cara impedido que interferiu, né? O do Fortaleza foi anulado. Mas aí, na verdade, nesse, o gol, o impedimento é no início da jogada. Não, mas hoje, depois, isso vale a dizer, que ele dá o duelo com o Paulista. Olha aqui, ó, ó como ele já está adiantado, fica vendo. Não, ele falhou. Não é esse. Não é esse. Falhou, vira os aço. É agora, pera, olha aqui. Esse é o primeiro. Não, não é esse. Ó, goleiro de futsal e de handball pegaria essa bola, porque era só por o pé. É o outro, né? É a mania de querer pular no pé, ó lá. Esse falhou. Mas era esse? Não, esse ele falhou. Esse é a falha, mas é o outro. Mas é o outro. É o outro, é o que vai aparecer agora. O terceiro não, Michelle, o terceiro ele não falhou. Falhou, tem o terceiro aí, ô, Chile? Os caras estão desesperados atrás do gol. Cadê o terceiro? Pulte, não era só deixar rodando o negócio? Não tem nem que podia mais ser do gol, porque é uma fase tão ruim. Quando a fase é ruim, chove e... Mas não tem que sair, ô, Celso. Então, mas aí depende. Gente, não consegue pôr o outro gol. Será que, de repente... Ele teve... Não vou falar culpa, mas responsabilidade direta em duas eliminações de São Paulo. Olha aí, olha como ele já está adiantado. Ali, ó, ele já está ali com a linha. E aí, velho, tá onde tem que ser. Agora ele está com a frente. Ele tem que fechar o ângulo. Ele tem que fechar o ângulo. Vai pra trás, fica no gol, meu amigo. Pra trás o gol fica enorme. É, vem pra frente, aí que o cara tem mais espaço pra bater, Celso. Então, a questão é, o reserva inspira confiança também, Lucas Perra? Não, mas se o titular não inspira. Fui pro lado errado, eu tinha que ter ido por outro. Achei que você fosse me agarrar. Eu não fui frango, não. Pode tirar essa galinha daí. Mais uma eliminação. E o torcedor do São Paulo tá pistola. Tá pistola. Só o Salazar não tá decepcionado, sabe por quê? Porque ele não é torcedor de São Paulo. Agora sobrou só o Brasileirão pra tentar afastar mais uma crise na Barra Funda. Ao meu ver o que a gente jogou hoje aqui, não é um time que quer ser campeão, não é um time que quer brigar por nada. É lamentar. Essa declaração aí do Luciano depois do jogo de ontem já dá pra gente um pouquinho do tamanho da pressão que vem agora pela frente no São Paulo. A derrota pro Fortaleza não custou apenas uma vaguinha na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, seria bom se fosse só isso, viu? Além de não avançar no torneio, o Tricolor ainda deixou de ganhar pouco mais de 7 milhões de reais. No fim, o que eu acredito é que temos que continuar com a convicção, continuar com o trabalho. Era um ano que sabíamos de transição. Como a Copa do Brasil agora é passado pro SP, a equipe então continua trabalhando com as suas atenções voltadas pro que sobrou pro clube em 2021. O nosso campeonato brasileiro. Assim como em 2013, 2016 e 2017, o Tricolor, por enquanto, briga pra não cair pra segunda divisão. Hoje, o São Paulo tá em 16º lugar na tabela, com 22 pontos, só umzinho a mais que o América Mineiro. Primeiro time ali no Z4. Em dois meses e meio, como para focalizar, todas as energias em conseguir uma vaga pra Copa Libertadores. É a meta principal. A luta do São Paulo é pra evitar a queda pra segunda divisão. O Crespo fala o contrário, é claro, tem que animar o grupo. Mas até ele sabe que a única coisa que o São Paulo pode fazer é não ser rebaixado esse ano. É muito simples. O São Paulo não tem a organização tática que tinha outrora. E agora, além de tudo, o São Paulo tá fraco psicologicamente. Quando o time grande entra na zona de rebaixamento, vocês sabem muito bem como é que é. Não dá jeito, não. O técnico Hernan Crespo já provou que é capaz de levar esse time do São Paulo a um campeonato, né? Levou o Paulistão. Eu acho que o São Paulo consegue sim se reabilitar na temporada e brigar por uma vaga na Libertadores. Rodadas pra reverter aí a situação atual, o São Paulo tem de sobra. E o torcedor São Paulino, claro, fica na expectativa pra que as glórias não fiquem cada vez mais lá no passado. Tá fácil. Olha, a gente faz contato agora imediato de primeiro grau com o Guilherme Camarda, que tá lá na frente do CCT da Barra Funda. O torcedor do São Paulo tá de cabeça inchada e louco da vida pra encontrar culpados por mais uma eliminação. Boa noite, Gui. Boa noite, Michele. Boa noite, pessoal que tá acompanhando o programa. Claro, o torcedor tá muito triste, né? A notícia boa é que o Daniel Alves acertou a rescisão com o São Paulo, né? Isso aconteceu ontem, já tava palavrado. Deve ser assinado ainda hoje. Os números não foram divulgados até esse momento. Tava conferindo agora há pouco. Agora vamos falar do jogo de ontem, né? A torcida é muito chateada com alguns atletas. Os principais nomes, Benítez, Hernan Crespo e o que foi Trade Topics ontem, que foi o Thiago Volpe. Esse tá sendo contestado pela torcida e muito, né? A gente separou uma tela com alguns números dele dessa temporada. Antes do título paulista, até o título paulista, na verdade, foram 17 jogos, certo? Sem sofrer gol, gols 11, gols sofridos por jogo, uma média de 0,53 e aproveitamento de defesas 80%. Aí depois do título, tiveram 28 partidas, apenas 7 sem sofrer gols, né? E gols sofridos por jogo, uma média de 1,25, aumentou bastante essa média, dobrou, né? É mais que dobrou. E um aproveitamento de defesas de 68%, ou seja, caiu bastante, né? A produção da defesa e do Thiago Volpe, né? Porém, ontem, o Belmonte, né? Diretor de futebol, né? Carlos Belmonte, falou e cravou que vai ficar o Volpe e o Hernan Crespo. Falou grosso ontem lá na coletiva. Vamos dar uma olhada. Nós estamos satisfeitos com o Volpe, não estamos procurando goleiro. Bem como estamos satisfeitos com o trabalho que tem sido feito, obviamente, com menos rodagem em campo pelo PR e também pelo Thiago Couto. Nesse momento, não procuramos goleiro e não estamos discutindo. Os três goleiros para essa temporada de São Paulo são Volpe, PR e Thiago Couto. Estou e estava muito tranquilo com relação ao técnico Hernan Crespo. Nós continuaremos com ele. Sabemos que o restante do ano não é um ano fácil, mas sabemos tudo que já conseguimos nessa temporada. Eu estou aqui muito mais representando, pode ter certeza, o posicionamento do presidente Júlio Casares, que é um homem transparente e corajoso. Nós da diretoria, todos nós, eu, Rui Costa, Muricy Ramalho, Nelson, Fernando, todos que estamos no futebol também somos transparentes e corajosos. E temos coragem de dizer que continuamos com o Hernan, porque sabemos do trabalho que o Hernan tem feito em toda a comissão técnica, a permanente e a dele. Então, nós não tínhamos dúvida de manhã e continuamos não tendo nenhuma dúvida agora. O trabalho continua. É isso mesmo. Bom, o fato é que o Crespo vive seu pior momento no tricolor, né? Eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, muito perto da zona de rebaixamento, né? Porém, ontem na coletiva ele falou, defendeu os seus jogadores, assumiu a culpa dele também e disse que vai melhorar e que é o começo de um trabalho. Vamos dar uma olhada. E aí? Eu entendo o dolor da torcida é o mesmo que temos todos nós. Nos momentos de alegria festejamos todos juntos e somos todos protagonistas e todos somos os culpados de uma alegria. Como todos juntos vamos ser os culpados de uma derrota como esta. Mas acredito que este elenco tem a força para para caminar, para construir um futuro melhor. Então essa é a força que temos que ter. Continuar a acreditar fechados até o final. Com as mesmas pessoas que conseguiram algo enorme que foi o palestado. Tenho a dizer uma coisa, até o Portunhol dele piorou. Até isso. Olha, mas por outro lado, me agrada essa postura da Diretoria de São Paulo de virar público de maneira assertiva e mostrar que confia num trabalho. Eles acompanham o que está acontecendo lá dentro. Me agrada a postura de virar. Se muitos não veem, inclusive o passado recente do São Paulo era de muita omissão, achei bacana. Vira público, acabar com ladainha, buchiche, é o crespo e pronto. Acaba com a especulação e pronto. E acho que está certo sobre isso. Agora Celso, sobre o Daniel Alves que o Gui falou. Ah, notícia boa, notícia péssima. São 18 milhões que o São Paulo deve para o Daniel Alves, segundo nossos amigos do GE. Então assim, péssimo isso para o São Paulo. Outra coisa, falar que está satisfeito com o Volpi. Ele pode falar que confiamos que o Volpi vai se recuperar, não vamos contratar outro goleiro, que se não tem um PR que nós também confiamos. Agora falar, nós estamos satisfeitos, não é possível. Algum São Paulino está satisfeito com o Thiago Volpi? A leitura, a palavra não é essa. Então para mim não dá. Mas também se ele vem e expõe o goleiro que ele tem. Não, ele não precisa expor. Não, não precisa expor. Nós confiamos no atleta e entendemos que esse momento vai passar e pronto. E eu estava defendendo o crespo aqui, mas entendo que ele não tem que ser demitido mesmo, porque entendo que há muito mais problema em volta, não adianta trocar o treinador. Por que não está funcionando? O que ele pode fazer para funcionar? A questão da intensidade da confiança, até que eu acho que a diretoria tem que agir, essa coisa dos bastidores, agora do Daniel Alves, agora o Belmonte também. Agora, desculpa, o Crespo também. Falar que a busca agora, que o foco agora é pela vaga na Libertadores, aí ele foi um fanfarrão. Por quê? Libertadores? Vocês acham que a briga de São Paulo é essa? É para não cair. Não dá um ponto da zona de rebaixamento. Deixa eu te falar só uma coisa. Mas tem que ser a grande, né? Recentemente o Fluminense estava, era o primeiro ali acima da zona de rebaixamento, hoje está em sete. O Cuiabá estava lá embaixo. Não se apega a posição, se apega a pontuação. Mas você tem 18 rodadas pela frente. São Paulo é décimo sexto, se eu não estiver enganado, me corrija aí. É décimo sexto. Décimo sexto é um ponto da zona de rebaixamento e se eu não me engano o esporte não joga menos. Mas a diferença para o Corinthians, dá quanto? Eu também não me lembro de cabeça agora. Eu tenho 29 pontos. Então... Não, não. Isso é realmente. São seis pontos, você tem 18 rodadas. A briga do São Paulo hoje, na minha opinião, o foco, como ele usou essa palavra, o foco do São Paulo hoje, na minha opinião, é fugir da zona de rebaixamento. Se distanciar depois, você pensa outra coisa. Mas ele não pode pensar pequeno assim. Ele não pode ser realista. Ele não pode pensar grande ou pequeno ser realista. Isso é se contentar com pouco. Ele está vendendo... Ninguém pode se contentar com pouco. Ele está vendendo algo irreal hoje. Ele não está vendendo algo fora da realidade hoje em São Paulo. Ele não está vendendo algo irreal. Ele está vendendo um foco. O foco dele é Libertadores. Ele está mirando Libertadores. Você tem que mirar em cima. Se ele vier a público e dizer assim, agora eu vou me preocupar para não cair no rebaixamento, isso é porque isso passa na cabeça dele. E não pode passar na cabeça dele. Mas deveria, Celso. Não. Claro que deveria. Você está a um ponto da zona de rebaixamento. Você não tem que se preocupar com isso. Mas se você pensar em chegar na vaga da Libertadores, você já está deixando para trás o risco de rebaixamento. Mas aí, na boa. Aí, para mim, a mesma coisa... Ele tem razão, Salazar. Você não pode ficar olhando para baixo. Você escolhe para frente. É a mesma coisa que o corintiano. O corintiano é sexto colocado. Ah, não. O Corinthians tem que pensar em título. De novo, é vender uma coisa irreal. Olha, o São Paulo perdeu 7 milhões. Só mais de 7 milhões para falar com a seleção. Deve 18 para o Daniel. E 7 pontos separam o São Paulo do Corinthians. Ou seja, duas vitórias e meia. Vocês acham que 7 pontos é o quê? Pouca coisa? Não, duas vitórias. De novo, eu vou te dar duas vezes. Pega a Fluminense que estava lá embaixo. Pega o Cuiabá que estava lá embaixo. Olha o que subiu. Tá bom. Aí o São Paulo tem que ganhar os seus jogos e todo mundo que está em cima tem que perder. Pode acontecer. Ah, não. Bom, gente. É o seguinte. Eles não vão se entender. Nem vamos conseguir o jogo aqui. Recadinhos pelo WhatsApp. Roda, roda, roda... Boa noite, Michele. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Salazar. Ué, você estava falando que o São Paulo era o melhor porque ganhou do Palmeiras o Campeonato Paulista? É um vexame isso aí, vexame mesmo. Boa noite, amigos da Gazeta Esportiva. O melhor programa esportivo do Brasil. A melhor palavra que define a situação de São Paulo é vexame. Marcos de Mogi das Cruzes. Michele, Celso, Salazar. Eu, como São Paulino, digo a vocês. Para mim, a palavra certa é decepção. Principalmente com o Crespo, que não tira o Volpe. Fontana de São Paulo. Cadê a minha caneca? Ô Fontana, é verdade, né? É verdade. Mas a caneca... Tanta gente simpática. Eu queria dar a caneca aí. O diretor falou assim... Você também quer dar a caneca para todo mundo? E me impediu. Eu ia dar para o Fontana e para o rapaz do meio lá. E ele não deixou. Fica para a semana que vem. Se liga nessa dica! As inscrições para... 96ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre estão abertas, tá? É só entrar lá no site, sãosilvestre.com.br Preencher o cadastro e efetivar a inscrição. E é bom ficar esperto, porque as vagas são limitadas. Tem alguma dúvida? É só acessar sãosilvestre.com.br Para isso você pode usar o QR Code que está aparecendo na sua tela. Vem com a gente participar da mais tradicional Corrida de Rua da América Latina. Que maravilha! Olha, vamos falar agora de campeonato brasileiro que terá sim rodada nesse final de semana. O vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, derrubou a liminar que permite a público nos Jogos do Flamengo. A decisão vale até o próximo dia 28 de setembro, quando acontece a próxima reunião do Conselho Técnico dos clubes da Série A. O rubro negro anunciou que vai acatar a decisão. Sendo assim, o Corinthians vai entrar em campo domingo na Neoquímica Arena para encarar o América. O Jonas Campos está no Parque São Jorge e nos responde uma pergunta. Finalmente, teremos o Quarteto Fantástico em Campo. Jonas, boa noite! Fala, Michele! Boa noite para você, para o Celso, para o Salazar, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Acho que agora vai, viu, Michele? Os treinamentos estão dizendo isso, né, dessa semana. Os quatro reforços devem atuar pela primeira vez juntos no domingo agora contra o América Mineiro na Neoquímica Arena. A partir das seis e quinze da tarde, Juliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes desses quatro. Só o William ainda não estreou. Isso deve sim acontecer no Domingão. A gente, né, tentando entrar na cabeça do técnico Silvinho, a gente imagina a seguinte formação desse Corinthians para domingo contra o América Mineiro. Vamos colocar aí na tela do meio campo para frente, ó. O Gabriel como primeiro volante. Juliano e Renato Augusto um pouco mais à frente por dentro. William, Roger Guedes e o Jô completando o setor ofensivo. Essa deve ser a escalação do Corinthians, de acordo com o que o Silvinho tem promovido nas últimas partidas, né? Tem uma boa discussão aí ao redor desse time. Tem gente que prefere o Roger Guedes como falso nove. Enfim, algumas possibilidades com esse elenco que vai ganhando corpo. O Silvinho agora tem material humano para trabalhar, né? Pegou um Corinthians muito limitado no início do trabalho, em reformulação. Mas conseguiu fazer, né, aos trancos e barrancos esse time evoluir. Estamos falando de um time que está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Neste momento já são seis jogos de invencibilidade. O Corinthians tem a terceira melhor defesa do campeonato. E o Silvinho agora, né, com esse quarteto que está à disposição, né, muito provavelmente para esse domingo, como eu disse, tem a chance de melhorar os seus números como técnico do Corinthians. Números estes que a gente coloca agora na tela. Silvinho em 22 jogos, considerando também duas partidas na eliminação do Corinthians da Copa do Brasil pro Atlético Goianiense, soma sete vitórias, nove empates, né, bastante empates aí nesse período, e seis derrotas. Um aproveitamento geral de pouco mais de 45%. Só no Brasileirão, 48,3% de aproveitamento. Oportunidade, as cobranças também virão, mas oportunidade agora de melhorar os números dele, desse time do Corinthians, que no domingo enfrenta o América. E últimas informações do treino de hoje. Luan já foi pro campo, né, vinha com dores musculares, mas trabalhou à parte. E o Watson segue na fisioterapia. Muito difícil que esteja disponível pra domingo, mas o quarteto fantástico podemos esperar sim, viu, Michele? Legal! Muito obrigada, Jonas Campos. Mestre Helena, o Corinthians com esse quarteto aí à disposição, o que o senhor acha, hein? É, eu acho que tem que esquecer tudo o que passou e começar agora uma nova era. O Corinthians começa a jogar bola a partir desse momento. Esses quatro jogadores, eles têm a grande capacidade de organizar o time, coisa que é essencial e que os treinadores parecem não prestam muita atenção. Com eles, o Corinthians é outro Corinthians. Agora, é preciso dar tempo pra que eles se ajustem, entrem em plena forma e se organizem com o resto da equipe. Isso é essencial. Não precisa dar um tempinho, calma, calma, gente. O Corinthians chega lá. Beleza, e aí, Gustavo Lázaro? Eu tô muito com o mestre nessa. Eu costumo falar assim, é um quarteto, não é um quarteto fantástico ainda. Pode vir a ser, quem sabe, tomara pro corintiano, mas por enquanto é só um quarteto. No papel, né? Nem jogaram juntos. É assim, o William vai estrear. O William joga uma partida oficial desde 9 de maio. O Renato Augusto jogou um jogo como titular e nem aguentou os 90 minutos. Então, assim, se o corintiano entrar nessa pilha de querer criar uma crise dentro do clube, de, ah, o Silvinho, o jeito que tá jogando... Gente, o futebol não é mágica. O futebol não é mágica. Como o mestre disse ali, tem tudo pra virar um grande time, mas tem que ter paciência. E discípulo do Tite, que é o Silvinho, né? Tem aí uma... Tem. A inspiração. Como é que eu imagino? Imagino um 4-1, 4-1, o Gabriel entre a linha de 4... Que eu iria de Xavier, não iria de Gabriel. É, é o Gabriel ali. E a frente dele, o William pela direita, o Renato Augusto, o Juliano centralizados, o Roger Guedes pela esquerda e o Jô lá na frente. É. Ou, de repente, ele pode colocar o Mosquito jogando na direita ou na esquerda... Mosquito na direita, o William na esquerda e o Roger Guedes ali na frente. São opções. Eu imagino que ele não vai tirar o Jô. Eu também imagino que não. Eu tiraria, mas eu imagino que não. Eu acho que o Mantua tem que ganhar espaço, o Watson tem que voltar quando tiver possibilidade, enfim... Mas, por enquanto, eu acho que ele ainda vai de Jô. Dia de apresentação de novo reforço no Santos. Lucas Monset chega com as informações do Peixe. Boa noite, Michele. Boa noite pra todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Depois de sofrer com 14 desfalques e ser eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o Santos tem boas notícias pra enfrentar o Ceará neste sábado, lá no Castelão, pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é a presença do zagueiro uruguaio Emiliano Velasquez. Ele foi apresentado hoje depois de não renovar o contrato com o Raio Valecano da Espanha. Treinou bem, está à disposição e deve ser titular ao lado de Wagner Palha, estreando já como titular do técnico Fábio Carilli. Além dele, Camacho e Léo Batistão, que não estavam inscritos na Copa do Brasil, também devem sair jogando. O Santos treinou agora há pouco no CT Repelé e já viajou pro Ceará e encerra a preparação pra tentar acabar com o jejum de oito jogos. É isso, Michele. Um abraço pra vocês e bom final de programa a todos. Fala, Salazar. Olha, eu tenho uma informação exclusiva do Lucas Mussetti, que vocês viram ali. Informação exclusiva dele, ele passou aqui pra mim pelo WhatsApp. O Fábio Carilli. Olha isso, hein? Nunca vi isso, Fábio Carilli. Três zagueiros. Viu, mestre? Vai com o Santos de três zagueiros. Treinou hoje com João Paulo no gol, Danilo Bosa, o Velasquez e o Wagner Palha. Três zagueiros. Pará, Camacho, Giamotto e Felipe Jonathan, Marinho, Marcos Guilherme e o Léo Batistão. Pra alegria do mestre Alberto. É o Santos da próxima partida, viu, mestre? Três zagueiros. Três zagueiros. Desanimou. Desanimou lá. Bora falar de Palmeiras por aqui? Alexandre Silvestre tá na Academia de Futebol e é pra lá que a gente vai. A Bel Ferreira vem trabalhando o time a semana toda. Dá até arrepio quando fala isso. E a campanha do Verdão contra times lá debaixo da tabela deixa o torcedor animado. Boa noite, Silver. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. É que o Palmeiras costuma apanhar de quem tá no topo da tabela nesse campeonato brasileiro e ganhar daqueles times que estão na zona do rebaixamento, como é o caso do Lanterninha do Brasileirão, a Chapecoense, adversário do Verdão no próximo sábado. Palmeiras que vem de derrota pro Flamengo em casa. O Flamengo subindo na classificação colou no Palmeiras. O zagueiro Gustavo Gomes lamenta ainda a derrota diante do Mengo, mas não joga a toalha, não. O Palmeiras tá vivo na Libertadores. Vivaço é semifinalista e vai continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Fala, Gomes. Ficamos chateados, né, do último jogo. Acho que fizemos um bom primeiro tempo. Acho que foi um jogo correto, mas num nível assim não pode tomar um gol assim também, né? Você fez gol e toma um gol rápido, não pode. Eu imagino por isso que falei também depois do jogo da concentração, né? Que tem que melhorar. Mas estamos trabalhando com o professor B, olhando o vídeo, tudo para tratar de corrigir os erros, né? Para não acontecer mais. E ainda tem muitos jogos, né? Acho que no 2018 também mais ou menos estávamos assim, né? Do ponteiro do campeonato e conseguimos ganhar. Mas esse fim de semana acho que vai ser importante fazer um bom jogo e tratar de conseguir uma vitória para ainda estar aí brigando, né? Para o brasileiro que, como falei, tem muitos jogos ainda. Agora, o desempenho do Palmeiras contra a galera que tá lá junto com o Palmeiras no G5. Então, o Palmeiras já perdeu duas vezes para o Flamengo no primeiro turno e agora no segundo turno. O Palmeiras só perdeu para quem tá no G5. Perdeu duas para o Flamengo. Perdeu lá no Mineirão 2x0 para o Atlético Mineiro. Perdeu em casa para o Fortaleza 3x2. E perdeu também para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista por 3x1. Ao contrário, quando o Palmeiras enfrenta os times que estão na zona do rebolo, na zona do rebaixamento, só da Verdão. Quatro jogos, quatro vitórias. O Palmeiras ganhou do América Mineiro. O Palmeiras ganhou do Grêmio. Ganhou do Esporte. Ganhou da Chape. E joga no sábado contra a Chapecoense na Arena Condá. O Abel mexerá no time. Logo de cara no meio de campo, porque o Zé Rafael tá suspenso, foi expulso. O Patrick de Paula deve entrar no meio. E o volante Danilo não treinou hoje. Tá com problema no tornozelo, pancada. E passa a ser dúvida para o compromisso do final de semana. Michele Janela. Obrigada, Alexandre Silvestre. Mestre Helena, esse Palmeiras engrena ainda no Brasileirão? Ou o negócio é focar na Libertadores? O que o senhor acha? Ah, eu acho o seguinte. Ele tem que aproveitar, o técnico tem que aproveitar esses períodos raros de treinamento, de tempo de treinamento, para fazer esse time jogar bola. Porque o Palmeiras tem um elenco excepcional para o nível do futebol brasileiro, mas não joga bola, não mostra aquele futebol que pode mostrar, por conta das constantes mudanças que ele faz. Por exemplo, o Wesley é o driblador do futebol brasileiro hoje. A estatística mostra. E o cara entra, sai, entra, sai, quando o Palmeiras precisa de jogador, com habilidade, capacidade de drible, de penetração. Enfim, vamos ver, vamos esperar para ver. Recursos o Palmeiras tem. Precisa ver se esses recursos são aproveitados devidamente. Obrigada, mestre. Beijão para o senhor, viu? Break rapidinho, já já a gente volta. Agora tem mais dicas. Vamos. Ah, estou cansada. Não vejo a hora de chegar em casa e comer um pão com mortadela. Olha, resultado da nossa enquete. Qual palavra define melhor a temporada do São Paulo até aqui? Queijo derretido. É... 41% dos votos bexame. Ah, bexame. Isso exagera. Obrigada, Salazar. Quinta que vem, doce da biquinha, tá? Quinta que vem, Salazar. Você me lembra quando eu estou sentado aqui? Você nunca me lembra. Se não tiver doce da biquinha, você vai ver. Salazar. Não é, Celso? Não sei do que se trata, mas tudo bem. Eu não estava aqui quando... Eu estava de férias. Ai, estava de férias. Ele falou que não existia mais a biquinha. Sabe lá, em São Vicente, que tem doce? Ele falou que não tinha. Mas ele vai trazer para nós, para você e para mim. Boa, obrigado, Salazar. Tá bom? A gente agradece, viu? Com muito carinho. O pai dele vai lá buscar. Um beijo, Dona Mara. Olha, um beijo a todo mundo. A gente volta amanhã, tá bom? Se Deus quiser, né? Tchau. Valeu. Adios. Tchau.